Apaziada, eu tô muito feliz, eu tô muito louco, eu tô muuuito louco, porque eu tô com o D-Quake, despertada, você tá preparado, mano? Eu quero saber se você tá preparado pra ver o melhor combo da sua vida, o mais chato pros adversários e o Marra Bonito pra mim, mano. Essa fruta simplesmente eu tô viciado, é uma fruta muito legal, bonita e interessante, mano. Um combo de Quake, Full Awakening, toda despertada, com God Human, Spike Trident, mano, ó, terrível, esse combo aqui é terrível, maravilhoso, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui, ele é hit kill, tá? Não tem chance. Pegou, já era, esquece, morra. Vou mostrar pra vocês aqui agora, esse combozão maravilhoso, hit kill. Vou fazer no NPC primeiro, depois eu vou e faço numa pessoa no PVP pra vocês verem, rapaziada. Já deixa o like, se inscreve, compartilha e tamo junto. O combo é o seguinte, né? Antes de eu fazer, eu vou mostrar pra vocês. O combo é, você começa com o V da Quake, depois você muda pro God Human e você vai, usa o Z do God Human, depois do Z do God Human, puxa o cara com o Spike Trident usando o X. Depois você volta pro Z do terremoto, né, da Quake. E aí, por fim, se o cara não morreu, mano, você usa o X que vai atacar ele quando ele for jogado pra lá, se ele não tiver morto. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos ativar aqui o Hacking, né, pra gente ver, ter a visão. A gente começa com o V, pum, lançou o V, já vem com o Z, depois o C, puxa o cara e aí depois tu joga o coisa aqui. Depois tu vai e joga isso aqui se ele não tiver morto. Olha aí que maravilha esse combo, não tem como correr, escapar nem nada, rapaziada. 21k do NPCzinho aqui e é hit e kill na certa. Mandar de novo pra você ver, então vamos lá. Começamos com o V, depois a gente vai com o G, X, puxa o danado, já ele manda com isso aqui. E depois já ele manda isso aqui. Já era, ai meu Deus, duas vezes. Esse combo é muito bom, é fácil demais, é gostoso. Vamos aí, não vai me matar não com a Vend Usher. Vamos achar um PVPzinho pra gente fazer no PVP aqui, rapaziada. Mano, tô chamando os caras a PVP e ninguém vem PVP comigo, mano. Eu vou chegar num cara ali e vou sair mandando poder, mano. Vou sair mandando meu combo aqui, hit e kill. E ai dele se ele reclamar, mano. Tá de sacanagem aqui, ó. Pronto. Tá bom, hit e kill na certa. Aqui que eu falei pra vocês que a Quake está totalmente nervosa e full hit kill, mano. Eu tô adorando ela, tá maravilhosa. Os efeitos dela também são muito bons. Ela é chata pro seu adversário, mas pra você ela é maravilhosa. Muito boa. Vou ficar caçando bounty com ela. E se você for caçar bounty com ela também, deixa no comentário e comenta se você viu até aqui. Quake é a pelona, beleza? Se inscreve, deixa o like, tamo junto e valeu!